Música O senhor vai tirar uma põe dentro, Zé O senhor vai tirar uma põe dentro É, pô Você é o cara, viado É, 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 é O Zé, olha o Sandrinho, Zé Olha a boca mole Olha a boca mole Vai, vai, dança aí, porra Dança aí, caralho Dança, dança, dança Eu tenho escala, eu tenho escala Eu tenho escala, eu tenho escala, porra Ihhh Aaaaaaah Música de batido Bati, bati, bati Qual é, boca mole Qual é, mano Pô, sacanagem Tiraram a música, porra Vai, 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 vai Aumentou o bagulho de baixo, tá alto, porra Não, mas nem Se tu vai tirar dinheiro, eu não consigo Vai, vai, põe música aí Música de batido Bota a música, bota a música Bota a música, bota a música Bota a música, bota a música Bota a música, bota aí, bota aí, bota aí Bota a música aí, porra Bota a música aí, boca mole Caralho Bota aí, porra Bota música, caralho! Você sabe ligar o bagulho não? Tu quer o dono do bagulho de seu lugar? Você é o dono do bagulho de seu lugar? Você é o dono do bagulho de seu lugar? Você é o dono do bagulho de seu lugar? Você é o dono do bagulho de seu lugar? Olha quem botou aqui essa porra aí! O que? Botafoguense! De calcinha o botafoguense aí? O que você me fala daquilo? Botafoguense? É eu! Tá caindo aqui, tava caindo ali já? Quem? Estrupador de cachorro? Os dois juntam lá! Estrupador da 1? Você acorda na municipal ver esses dois aí? Ai caramba, bagulho! Estrupador 1, estrupador 2! Estrupador de cachorro da onde? Ipanema ou Copacabana? Costa e Catagaga e Lebron!